Oh, com vontade de seguirá, seguirá, Senhor Com vontade de seguirá, seguirá, Senhor Oh, 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 oh Tô abençoando essa amor De todo o corpo inteiro Eu cantarei a vontade de Deus É se é o corpo inteiro Eu cantarei a vontade de Deus 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 Deus é meu Deus, Deus é meu Deus. 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 Deus é meu Deus, Deus é meu Deus.